Música Olá, está começando mais um Minuto LFTV News. No último sábado, o projeto Praia Acessível foi retomado. O projeto funciona todos os finais de semana na Praia de Vilas do Atlântico e possibilita o banho de mar e outras atividades esportivas para pessoas com deficiência motora, auditiva e intelectual ou com mobilidade reduzida. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas informou que há planos para expandir o projeto para as praias de Buraquinho e Ipitanga. A Prefeita Moema Gramacho se reuniu com conselheiros tutelares de Lauro de Freitas na manhã da última segunda-feira. Na reunião, a Prefeita recebeu demandas e anunciou a implantação da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no município. A unidade tem como função garantir a proteção integral à criança e ao jovem em situação de risco pessoal, social e de abandono. A Estrada do Coco deverá receber 178 mil veículos no período do Carnaval. A estimativa foi divulgada pela Concessionária Litoral Norte, que calcula uma média de 29 mil carros na rodovia diariamente até a próxima terça-feira. Tendo como tema Lauro Folia Carnaval da Alegria, a cidade comemora a partir de hoje a Folia Momesca. Mais de 20 atrações se apresentarão na festa até o dia 27 de fevereiro. Os blocos tradicionais se concentrarão no final de linha e seguirão em direção à Praça da Matriz. A programação conta também com um palco alternativo, armado na Praça Martiniano Maia, que vai receber bandas de rap, reggae e rock. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992-51-9832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um ótimo Carnaval para você e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho